E aí, rapaziada, ó The Vikings Danone aí, eu vendia pra esses caras, velho Esses caras vendendo Danone aí, iogurte, né? Bora, pai! Estamos vendendo Danone agora, pai, não é de alumínio não, ó Puro suco do milho verde, olha lá, galera Olha o top milk ali, olha lá Olha o top Ali o top milk, pai Vai levar um Por nada, eu tô no cardio, pai, faz isso não, tamo junto a fazer Vendedora? Vendedora é bom pra caralho, no meio do cardio aí, deu a moral pro cara Mas tamo junto, pai, é nóis Tô no meio do cardio, pai, senão os caras vai... Ô, pai, tá bem? Mas eu vendia pra esses caras, tá ligado, Fés? Então a gente comprava top milk, comprava iogurte e vendia pra esses caras aí, ó Bom, pai? Está de boa? Onde você tá? Tá bem? Carteiro reconhecendo nós, né? Então é isso É nóis, os caras vendendo É nóis, os caras vendendo É nóis, os caras vendendo Teve que fazer até ali, ó, pra não... Ali tá varreado também? Tá, já fez um filho Não, não, velho É isso, galera, tô arrumando o carro aí, já trocou uma lanterna A hora que tá na lanterna 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 Cardiozão Solidão Sempre falo aí nos meus telegrams Se você ainda não tá no meu telegrams Primeiro... Um dos primeiros links aí na descrição Se inscreva lá no meu telegrams Toda a parte motivacional que tinha nos vídeos Tá lá no telegram Tô separando um trabalho legal que vou fazer daqui a um tempo Quer ser palestrante Quer poder dar cursos de como chegar lá Então eu separei Nosso canal continua a mesma coisa Mas toma aí Cardiozinho Isso só depende de nós Sempre dependeu Vocês que acompanham o canal Minhas redes sociais As antigas Sabe que é um conteúdo repetitivo Sabe que é um conteúdo Né? Motivação Blá, blá, blá Mas você que tá vindo agora Acompanhe o telegram Trabalho legal que eu tô fazendo lá Mudando vidas, mano Cardiozinho É nóis, quinta-feira E aí, menor Tá sumido? Não, estamos aí, né, mano A mansão tá muito cheia também, né, pai Mas nós vai vir aí, mãe Mas e a correria da busca pro sucesso Tá como? Tá buscando, né Graças a Deus Com 65 menos no meu Instagram Pensa só Olha que força Ah, pai Eu vi você me postando Negócio lá de namorar lá De casar Não, peraí E o quebrada canta, galera Você que não acompanha Fejuca, EDF Meu primo que tá puxando o canal lá Você viu a placa que chegou? Eu vi Você escondeu, né? Você não viu ainda? Vi Tá lá E eu fiquei sabendo lá Que você ia casar, pai Que casar Só fiz uma enquete lá Você quer ver o Toguro casado? Quero Tá louco? Eu tenho que ser capaz Por quê? Ah, porque ele é top Tá ligado É muito humilde com nós Será que eu não tenho nem o que falar dela? Ela não quer o Toguro, não Isso Não quer, né, mano? Olhar a mesma esquina onde eu nasci Sabe? Esse era o poste, galera Daqui Até ali Era o poste que eu passava a Serol, mano Serolzinha Dá umas 10 voltas aqui no poste Depois esperava secar Aqui era a esquina onde a gente jogava bola Aqui era a esquina onde Me brincava de bicicleta Rodava pião Nonde eu apanhava Onde tudo acontecia E aquela É a bandeira da Mansão Marom Gratificante, mano Sabe? Tá pisando no mesmo lugar Nonde tudo aconteceu Nonde minha maior felicidade foi aqui Minha maior felicidade da minha vida Foi minha infância Fui muito feliz Bate a taso Figurinha Pipa Pião Jogava bola Era uma Das minhas maiores felicidades Às vezes a gente não sabe, né? Que a escola era a maior felicidade Ensino médio Ensino fundamental E hoje eu sinto falta Sinto muita falta De as brincadeiras Hoje eu não vejo mais moleque Brincando na rua aqui, mano Eu ia até fazer um gol Um golzinho aqui Com os moleques do futebol Porque não tem mais isso Não tem mais pião Bolinha de gude Tazo O Free Fire Veio pra dominar o mundo, mano Tô querendo A gente vai jogar Aqui era barro, mano Mas tava jogando Bolinha de gude Triângulo Quem jogou triângulo é Até esqueci o nome Nossa, faz tempo Em triângulo, lembro Fazia um buraco no chão E você buscava a bolinha Caralho Era infância, mano Era aqui, ó Que era barro Eu jogava aqui, ó Na rua da... Era tudo barro, velho E hoje eu não vejo mais pião Bolinha de gude Batbag, mano Manja batbag Tac Jogar taco, tá ligado? Que é bete Em alguns estados aí, né? Hoje é o que? Free Fire Dominando o mundo, né, mano Dominando o cenário Molecada já nasce No Free Fire, já Caraca, mano Esse quadro Que eu acabei de ganhar, velho Eu tô fazendo Uns grafite Lá na mansão, né? E o Renato Mandou pra nós aí, mano Fez no lápis, velho Caraca, velho É a minha mãe aqui Como se fosse um... Caraca Caraca, pesado demais, velho Vou colocar no meu quarto, velho É como se estivesse vendo ela, velho O Lifestrunk Os patrocinadores Eu subi com o carro, né? E vou descer com ele Amanhã, hoje O bicho é bruto, né, mano? Visão, velho Esse é um puro, mano Puro suco do milho verde, velho Não sei se é por causa da praia Que tá com o rosto É perigo, ó É perigo, ó Vamos lá Vou buscar o carro que tá arrumado também Aqui três com a pronta, filho Vamos ver como ficou Não sei se dá pra aparecer, galera Mas como eu sei que bateu Tipo assim, dá pra ver a diferença Dá pra ver que tá um pouco mais grosso aqui, ó Tá ligado? Mas quem não sabe Não sei lá, não Se dá pra ver Não sei se dá pra ver Que tá um pouquinho mais grosso Mas arrumamos Arrumamos a Q3 Aí eu tava um pouco chanteado Sabe? Você olhar o carro e ver todo Todo Eu não quero deixar igual o Corolla, não E eu tô curtindo demais esse carro Muito, muito, muito Ó, o puro Gostei demais O puro na porta-mala Eu vou ter que pular aqui, ó Não sei se dá pra ver Que o Gerson fez uma piadinha comigo lá Uma trollagem e ficou Ele pintou de Ó, dá pra ver o ar aqui Com tinta de cabelo, velho Nem sei se vai sair na Pulindo, né Mas tá aí O carrinho tá zero Acho que tem 20 mil quilômetros rodado É o carro nosso É o pureza Esse é o puro suco do milho verde, velho O que você tá fazendo aí? Nossa Limpando Você viu como a sala fica limpinha? Caraca Tá até com o cheiro de casa nova, né? Limpinha, né? Mas sabe o que eu percebi? Esse piso não é do puro não Ele mancha, tá vendo? É com as marcas? Não tá? Será que é porque não pisaram Depois que ela passou o pano? Aí, tá vendo? Não, acho que é porcelanato de pobre mesmo Nossa Olha aí, olha os tiros que você deu aí Não, aqui foi no Não, aqui foi na obra Você entendeu? Agora vê a diferença de pagar 20 pontos porcelanato 50 Fica Tá vendo, né? É o dobro, velho É isso Sai não Ou sai Posso esfregar, hein? Tem que esfregar no ódio, hein? No ódio, né? No ódio É um outro trampo Não sei se tá pra pegar na filmagem, galera Mas tá meio... Tem que pegar um dia realmente Por esfregar o chão, não Ah, mas as meninas tá... As meninas da Sabrina com a Venus ali, tá? Tá metendo macho no trampo Caramba, olá, nem me avisa, mano Olha lá, não tô sabendo O lá é dessas, então? Vamos lá encher o saco dele Chega aí, chega aí Vamos lá, vamos lá Chega aí, pai Entra com nós aí A gente tá vendo pra Guarujá Mas a gente vai jantar antes? Não, eu vou jantar antes O cara nem me avisa, tio Olha Não vamos pra praia, não, pai Vamos comer primeiro, ali Vamos comer primeiro, pai E aí? Vamos lá Não tô sabendo não, cara Eu nem avisa, viado Não tô sabendo de moto, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, não dá pavoro no lá Olha o que, cara Olha esses japoneses Também não Vou dar pavoro no lá Vamos dar pavoro Como assim? Como assim? Não avisa Eu também queria ver a chave aqui Não sobe, não sobe Vou dar pavoro no lá Não, mano Fala, mano Aqui é família, não é, pai? Você nem avisou Chega já na... É Na agressiva Chega na agressiva, por favor Vamos lá Vou levar você a pavora aí Fala, Luan Aqui é família, não é? Espera aqui na escada Espera aqui na escada Ele já tá ligeiro, Ju É com você mesmo, mano Você mesmo, tio Eu achei que você era família, mano A gente, eu achei que você era família, velho Qual que foi, pai? Qual que é a fita? Qual que é a fita, pai? Oh, eu tô vindo de... Chega aí, chega aí a surpresa aí Que nem tô sabendo É, pai Nem avisa, tio Que que é isso aí, ó lá E aí, pai? Trouxeram um navio aqui E aí, pai Nem avisa os parças, mano Eu também, ó Gostaram de uma avisa Olha lá, os dois aí Nem avisa, tio E aí, pô? E aí, ladrão E aí? Bora comer? Bora arregaçar? Não, os caras nem avisam, mano É surpresa? Que que é? É surpresa lá Feliz aniversário, irmão Obrigado, irmão Da hora, da hora Porra, nós saímos de fininha aqui Os caras nem... Vamos comer, vamos comer, então? Vamos comer, mano Caramba, é um curo aí O que que é isso? O mais engraçado de tudo é que eu não como isso Vou aprender a comer hoje, né? O que que tem aí, mano? De legal aí Tudo, pai? Tem tudo mesmo? Tem Niguiri Qual que é o nome da... Brudei delivery Como? Brudei Brudei? Brudei Isso Brudei, Bruno, o dia do Bruno? Não Você conhece mesmo? Não É Brude, Bruna, três vezes Ah, eu treino só Mas não tá pesado não, rapaz Traz aqui, vamos comer aí O pessoal aqui já tá de saída Cala, cala aí, Daniel Caralho, é ser isso aqui, pai? Não é melhor não, pai E quem que é? Ah, quase sim Tem dona, não? A camisa é minha Não tem isso aqui, pai Não sei não, velho Aliás, eu nem que cheguei essa camisa aí, daí, ó Tirando O Luan queria o navio e a camiseta, né? É isso, mano Mas eu não sabia que a camiseta foi esse tamanho, não, mano Pelo amor de Deus, botei Mas, porra Tá gostoso, né? Tá abastecendo os carros, galera As purezas, né? Nossa, nosso jipão E a nossa Q3 Tamo indo pra praia, mano Tamo levando os caras Os novos integrantes aí da Mansão Grey Tá bem, pai? Pô, mano, eu tô... A ficha tá caindo ainda, cara Porque o mesmo que você tá me do lado aqui E eu já tô pensando, velho Isso é muito surreal Porque até ontem Eu não era ninguém, velho E hoje eu já tô... Tá com nós, pai Obrigado Beijo, tá lá, ó Bez a boa Bez a boa Bom, pai? Já tem os like aí, rapaziada Põe o canal da Mansão Grey Se você não tá entendendo nada Então tamo indo pra praia, é correria, mano Uma hora da manhã, duas horas da manhã A gente tá indo pra praia Marcha Primeira vez que eu pego isso aqui, galera Acho que é a operação pra... É... Neblina, velho Nossa Vai demorar pra caramba pra descer a serra Nessa lentidão aqui, velho Sempre peguei neblina Nunca peguei essa... Essa lentidão, velho Esse policial puxando o bonde E... Não sei se tá muito ou muito a neblina Eu não sei Devia ter ido pela Imigrantes, velho Nessa cancheta Mas acho que tem também Operação Dessa aqui na Imigrantes também Acho que vai demorar mais um pouco aqui, velho Não lasquei